Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? É o Nahari, dessa vez pessoal Estamos aqui numa corrida sem tradução Quem ai é das antigas? Quem ai que ta assistindo esse vídeo é das antigas E lembra dos títulos de corrida sem tradução Ah, vocês já viram, corredo sobre duas rodas e uma BMX caindo na água Galera Tem um bom tempo que eu não jogo de BMX, mas hoje eu acordei e falei Cara, to com vontade de jogar uma corridinha de BMX E pra isso eu to aí com o Augusto fazendo junto comigo essa corridinha Fala ai pessoal De boa? É? Ó o delay Essa corrida aqui é bem antiga galera, bem antiga que eu falo tipo de um ano atrás Eu passei reto na ponte É de um ano atrás essa corrida galera, mas Eu não lembro se eu jogar dessa corrida, parece ser bem legal Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui no programa de gravação Aí, beleza, agora tá show Caraca, to caindo aqui no começo Vai que nem um bombom Bora Galera, a gente veio nubar muito Por quê? Porque não jogo mais de BMX A gente tá enferrujado Vamos tirar esse ferrugem Vocês já ouviram falar que Dá pra tirar ferrugem com Coca-Cola? Porque eu nunca tecei essa teoria Então eu vou tomar um banho de Coca-Cola aqui Pra ver se eu consigo jogar de BMX melhor Só eu passei, nossa Passa aí Calma aí Augusto Da hora os negócios Tem que ter Velho, eu não consigo passar do começo Velho Pera Tem Morrinho aí, eu aportei a BMX Calma aí, deixa eu ir na moralzinha Eita, o cara me atrapalhou agora Tá Achei de água aqui, velho Nossa, dá até pra ver que o O triângulo é bem lento Ah, nossa Saltei errado Opa É, aqui é corrida padrão Não é pro baixo Vai, 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 vai Tô em terceira Caraca, tá tão estranho Jogar de BMX O personagem parece que ele tá mais lento Aê Peguei o checkpoint Boa Bora Seguindo Nossa O nome do serviço, galera É Sasuke Parkour Alguma coisa assim Aí até antes de iniciar a gravação Eu falei pra alguns Pô É mó Sasuke fazendo o parkour No GTA San Andreas É o som de grande família Ah, meu Deus Quem se ligou nessa referência? Ai Peguei a onda Droga Bora, 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 bora Ressourar Tô em quarto agora Mas uma pessoa passou Ah, mano Ah, tem que saltar em tudo, velho Aí, aí Saltinho Augusto, como você passou? Pelas ondas Ué, eu passei Fui de pé nas ondas Ai, meu Deus As ondas estão muito altas Vai, agora vai Vai, 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 vai Não, tem um degrauzinho aqui Ai, pula Agora vai Passei Beleza Ah, meu Deus Ah, o mar Pô, o cara me atropelou O cara tá embaçado O criador colocou chuvoso ainda Nisso aqui, Augusto Ah, você é louco Não dá, não Ê Caraca O personagem não pode Tomar uma aguinha na canela, galera Que já sai da bike Aguinha na canela Aí, aí, aí Consegui Tá tão difícil, não Vai Tirando nas ondas Vai, cara Não pula aí Pra onde é pra ir? Sei lá Eu sinto que o modo antigo de BMX Era melhor Mas por baixo Foi meio estranho Não, mas esse aqui é o modo antigo E eu tô estranhando É, eu achei isso aqui melhor Você acha? Acho Sei lá Ou é igual Ai Droga Nossa, velho Eu tô muito ruim Uh, que da hora Nossa Nossa Usei o cara de apoio, galera Ah, não Ah, mano Eu não sabia que tinha que pular Tá O vagão? Tem Tem o Alclim, Zé Sério? Que merda, hein Cara, essas ondas aqui Essas ondas tá horrível Esqueci a janela aberta, galera Preciso ouvir a voz da minha mãe Foi mal Vai, 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 vai Ah Augusto Caraca Até quando eu pulo Eu caio torto Não consigo cair direito Meu Deus, velho Vai, vai, vai Não tô conseguindo Aí Por quê, cara? Beleza Suave, moleque Suave Show de bola Nossa Deu uma bugada aqui agora Só que o personagem é bem bruto Pra subir, galera Ah, que eu fiz o Alclim Muito fácil, velho De segunda Ah Sério, mano Sério isso? Que no final da torre Eu tenho que cair num lugar Nem sei o que fazer Beleza Caraca Os caras não sabem Dar pulo longo com a bike Tipo com a noite pra frente Prestar atenção Ai, caraca Ai, ai Beleza Aí Pegar o checkpoint Eles não deram pulo longo Eu não tô alcançando a plataforma Aqui Ih No cano aqui É pra empinar ou eu vou pular? Você desce Aí você Pira um pouquinho Aí ele vai te lançar Pra cima Tá lançando não, gordo Aí, olha Você conseguiu passar fácil aqui O cano? Primeira vez eu passei de primeira Aí eu errei depois Porque eu tinha errado Ai, ai Tem que acertar o ângulo Eu acho É Droga Não é tão fácil não É roda de trás Você tem que bater, né Aí você vai tipo Empinar nele Bater e vai subir Ai, caraca Ele é muito lerdo Nossa Parece que eu tô começando A jogar GTA Essa semana Personagem com vigor baixo Droga Agora eu fui mais rápido Mas assim ele não encaixou, galera Aí Galera Não tem que Empinar Que nem o Augusto falou Tem que Errei o Alclim Com a bike no ar Eu arrumo o ângulo certo Empinar não Você fez o que? Você arrumou como? Empinar Ah, tá Colocando pra baixo Passei o Alclim Opa Bonito Então, colocando pra baixo Empina Colocando pra cima Ai, ai, ai Ai, o que é pra fazer aqui? Terminou Ah, viado Tá jogando de BMX melhor que eu, hein É Tem potencial Meu Augusto falou Ai Tá, 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 tá Tá bom aqui, galera É Empinar, empinar Dá ver o potencial do Augusto Caravando um jogo de sobrevivência Aí você passou Aí, aí eu dou um salto com o analógico pra frente Aham, mas eu já perdi a velocidade Então vamos vir aqui, galera Salto com o analógico pra frente E depois você coloca ele pra trás Pra arrumar a bike Não, não Pra frente Vou pra baixo Augusto, não deu tempo Eu queria fazer isso Fui torto Tem mó tempão parado aí Aí, aí, vai direto Dá um saltão Ué Passou ainda, cagada Cagada Que habilidade Cacicou na beiradinha Agora aí, ó Ah Onda maldita É só subir esses canos aí Ai, exal, seu criador Me coloca em grupo de criadores Mano Aí nessa parte aí você vai pela esquerda Vai pela esquerda Pela direita não dá, não Opa Eu não coloco ninguém nos criadores não, mano Fala com o Pepinho aí no chão De qualquer forma Quem tá no comando Ou manda serviço pra gente no Twitter A gente tá pegando O negócio também Sim, sim Caraca, como que eu vou pela esquerda? Olhando no lance, galera Vocês não vão conseguir ver Eita, o personagem é muito burro, velho Não pode levar uma aguinha na canela Que já fica Ah, acho que é por fora Mas é só ir rápido Aí, ó Por fora Pela direita Oi? Ai, ai Já passei Passou? É, pela direita Deixa eu ver Pega Nossa, quase não peguei Terminei, galera Caraca Foi uma boa corredinha Não foi hard Mas, tipo Como eu tô há muito tempo Sem jogar Deu pra sentir Já a pressão, velho Foi da hora Eu gostei Se vocês acharam legal Deixa o like E comenta aqui embaixo Se vocês querem mais Beleza Porque eu tô empolgado Pra gravar mais Show? Se vocês apoiarem Aí vem Eu vou trazer mais Tamo junto E um abraço, galera Valeu Fui!